E agora é hora do nosso quadro Mais Qualidade de Vida e Desenvolvimento, um oferecimento do Seste Senat. Mais Qualidade de Vida e Desenvolvimento. Oferecimento Seste Senat. Transformando vidas. E hoje no nosso quadro você vai conhecer o espaço do Seste Senat destinado a realização de atividades físicas e competições esportivas. Quem conta e mostra para a gente todos os detalhes desse espaço é a repórter Janaína Costa. Estamos aqui na quadra do Seste Senat de Picos, uma das mais completas do Brasil. Aqui são desenvolvidas atividades de esporte e lazer. E eu vou conversar agora com o instrutor Roniel Anderson, que vai trazer detalhes. Roniel, vamos falar um pouquinho da importância das atividades que são desenvolvidas aqui. A atividade física é um exercício que envolve movimentos corporais, por meio do qual as pessoas buscam uma melhora de qualidade de vida. E é isso que a gente procura promover aqui. Quais são as atividades que vocês desenvolvem aqui nessa quadra? Que é bem estruturada, né? É verdade. Essa quadra aqui é 40 por 20, ela é padrão oficial, pisa emborrachada, é uma das mais completas do país. E aqui a gente desenvolve futsal, voleibol e no anexo ali na frente, por trás da recepção, a gente desenvolve também treinamento funcional. O público que cabe aqui na quadra? Aqui a gente tem capacidade para mais ou menos umas 2 mil pessoas. Quem quiser fazer locação para outro tipo de evento, show, formaturas, enfim. A quadra também está disponível para locação para esse tipo de eventos. Com frequência também acontece campeonatos, torneios, né? Exatamente. Agora no mês de outubro a gente vai realizar um campeonato de futsal. E é para a categoria sub-13, sub-15 e sub-17 masculino. As inscrições já se iniciaram e aí quem quiser, quem tiver interesse em participar, é só entrar em contato com o Sérgio Senat e a gente vai dar mais detalhes. Certo. E para quem quiser participar das atividades que são desenvolvidas aqui, como é que faz? Precisa fazer um cadastro? Bem, lá na recepção você entra em contato com o Sérgio Senat ou vai diretamente na recepção para realizar o cadastro. E aí posteriormente você escolhe a atividade que se adequa a seu perfil e aí já pode iniciar a prática, certo? Certo. Então faça aí o convite para este campeonato que vai acontecer. O pessoal que está em casa e que quer se inscrever, como é que faz? Quem é do sub-13, sub-15 ou sub-17 masculino, que tem interesse em participar de um torneio de futsal, é só entrar em contato com o Sérgio Senat que a gente vai dar mais detalhes. A gente vai participar também, a escolinha de futsal do Sérgio Senat vai participar desse torneio também. Então quem tiver interesse em treinar também, é só fazer sua matrícula também na escolinha de futsal, que em outubro a gente vai dar início ao campeonato de futsal do Sérgio Senat. Obrigada, Roniel. Então tá aí você que quer participar do campeonato, não perca tempo, venha até o Sérgio Senat aqui de Picos, se inscreva. E você também que tem interesse em alugar esta grande quadra com estrutura maravilhosa, uma das maiores do Brasil, também é só vir até aqui ao Sérgio Senat, entrar em contato e reservar.